Aos 39 anos, a cantora Paula Fernandes compartilhou uma série de fotografias sugestivas nesta sexta-feira, 7, acompanhadas por uma reflexão sincera sobre sua jornada profissional e a posição que conquistou em um campo tradicionalmente liderado por homens. Ela reconhece ter realizado muitos de seus sonhos e aspirações. No texto, a artista recorda ter recebido diversas propostas para posar de forma mais sensual, mas sempre enxergou sua expressão artística restrita à música. Eu não queria que nada pudesse obscurecer a percepção das pessoas sobre minha figura pública. Contudo, hoje, ela acredita ser o momento apropriado para esse registro. Paula Fernandes também reflete sobre seu amadurecimento pessoal ao longo da carreira, destacando-se como alguém mais independente e confiante. Esta sessão fotográfica surgiu do desejo de eternizar a mulher empoderada que conquistou reconhecimento em um campo predominantemente masculino e realizou muitos de seus sonhos e desejos. E você, o que acha da Paula? Comente abaixo.